Tão linda que era noite com você Amor, eu não consigo te esquecer Como é que olha no teu retrato Estou sofrendo a ponto de enlouquecer Amor, se você não vem me ver Vou chamar com a janela do teu quarto Será que tá pensando em mim? Será que tá lembrando o nosso beijo? Nós somos só um só desejo Vou compreendo meu coração Tá batendo o mundo de paixão Conto porque eu não te vejo A saudade do meu peito Bate coração do meu amor A saudade do meu peito aumenta Bate coração do meu amor Será que tá pensando em mim? Será que tá lembrando o nosso beijo? Nós somos só um só desejo Eu tô compreendo meu coração Tá batendo o mundo de paixão Conto porque eu não te vejo A saudade do meu amor A saudade do meu peito aumenta Bate coração do meu amor A saudade do meu amor A saudade do meu peito aumenta Bate coração do meu amor A saudade do meu peito aumenta Bate coração do meu amor Bate coração do meu amor A saudade 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 do meu amor Obrigado.